Música E paga a fatura, a fatura hidráulica E paga a fatura, a fatura hidráulica Se eu te confrontar com a fatura hidráulica Faz-lhe-se a mesura da figura fólica E paga a fatura, a fatura hidráulica E paga a fatura, a fatura hidráulica E paga a fatura, a fatura hidráulica Isto é um refrão de um problema que nós vivemos diariamente aqui no Algarve E é a possibilidade de vir explorar pior nas nossas costas Nas nossas costas E paga a fatura, a fatura hidráulica Quem paga a fatura é a fatura Se te confrontarem com o fato feio da América Estreta em um sorrido pela zona da América Para a fatura é a faturidade A fatura é a fatura 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 é a fatura